É, eu decidi gravar esse vídeo porque... Isso aqui pra mim sempre foi um sonho. Dez anos atrás, nós começamos a mexer com gado, eu e... Meu pai de coração, que é meu sogro, Márcio Pontoura, que acreditou em mim e sempre sonhamos em fechar o ciclo de produção. Plantando soja, plantando a safrinha, usamos a safrinha 100% pra engordar os bois. E apesar de hoje o custo de produção aí tá praticamente no preço da rouba, nós somos muito positivistas e temos uma equipe de trabalho muito boa, que eu acho que se vale muito. Temos hoje, são 12 funcionários, né, entre na agricultura, nos bois de pasto, no confinamento, e são todos muito dedicados com a nossa causa. Isso aqui começou, nós confinamos desde 2014, começamos tratando de 36 bois, tratava na carroça. Hoje temos aí, abatemos 5 mil cabeças anual, com confinamento de 2.200 bois. E também resolvi gravar esse vídeo, porque tenho muito orgulho de ter um presidente igual ao Bolsonaro, que luta por nós e vamos continuar lutando, nós não vamos parar. É de domingo a domingo, de guarda-chuva, de sol a sol. E também queria agradecer muito, assim, a minha família, a minha esposa, que sempre confiou em mim. E meus amigos, que eu acho que não tem como... Eu acho que eu sou muito sortudo de ter grandes amigos. Grandes amigos que na minha época de luta e dificuldade sempre tiveram ao meu lado. O Isaac, o Cecel, o Paulo Henrique, o Renato Malzé Luiz, o Marcelo Farah, o Cristiano Prata, o Kiko, o Migo do Carline, que sempre esteve ao meu lado nos momentos difíceis, né, e também nos momentos felizes, né. Fico um pouco emocionado, porque, pra mim, não é questão de ser uma conquista financeira, nem penso nisso. Mas é uma conquista profissional, estamos tendo uma eficiência cada ano que passa maior, estamos melhorando cada ano que passa, investindo mais, tanto na agricultura quanto no confinamento. E é isso aí. E não vamos parar. A meta nossa é grande. E como se diz, o limite nosso é o céu. É isso aí. É isso aí.